Muito bom dia, fonteiro! Gente, tô aqui, ó, tomando meu cafezinho Uma caneca linda, que eu ganhei numa luna, inclusive E vim aqui e perguntar pra vocês o seguinte Vocês têm noção do quanto é importante a fotografia na hora de vender? Mas vocês também têm noção da importância que é você saber vender? Gente, vocês viram isso? Os bastidores mesmo, gente, vou mostrar pra vocês Minha mãe tem uma mesa, coitada, nem sabe ela que eu já manchei de tinta Mas eu vou limpar, tá, mãe? E esse vaso que é pesado, eu gosto de apoiar o celular aqui Uma banquetinha, luz natural, né, gente? Aqui, ó, parede neutra, não tá bem bonita se olhar de perto Mas de longe não aparece Varalzinho, né? Secando a roupa que tá cinco dias de aqui, desde que eu cheguei Isso, gente, vem, posiciona o celular aqui, ó No meu super tripé E aí, às vezes, aparece esses pedaços aqui do lado A gente tá vendo que eu vou chegando no meu tripé mais próximo, assim, ó Pra não aparecer Coloca o blazer pra fingir que eu tô no super escritório E uma xícara Chique, né? Gambiarra, gente, tá? A gente usa nos vídeos também, viu? Tchau, 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 tchau Amém.